O fracasso é, por vezes, uma zona de conforto. Não há dias mudanças. Muitas vezes disseram isso a você. Todo final de ano, todas as pessoas praticamente fazem promessas de ano novo. Eu vou emagrecer, eu lerei mais, eu guardarei mais dinheiro, visitarei mais meus amigos, participarei mais de vida social, eu terei mais empreendimentos, etc, etc. Aí vem o dia 1º de janeiro, ressaca, dia 6 de janeiro, dia de reis, o ano começa, vem carnaval, eu ainda penso, depois do carnaval, e por fim, o ano se torna igual. Nós somos bons para estabelecer metas. Somos bons para propósitos. Quase todo mundo, se parar para pensar honestamente, pode dizer assim, isso melhoraria a minha vida. E isso eu poderia transformar. Aquele hábito, se eu suprimisse, se eu eliminasse, eu teria mais felicidade. Por que é que eu sofro com tal procedimento? Quase todos nós temos essa questão. Então, o que há entre o dia 31 de dezembro e o resto do ano? O que existe que nos faz assim? O dia 31 de dezembro é o tempo ideal, o tempo da utopia, o tempo do futuro. O ano se apresenta à nossa frente. Quando chega o ano real, o amanhecer do dia 1º de janeiro, começa o mundo não mais ideal, mas o mundo cotidiano, o mundo do trabalho, do estudo, o mundo da família, o mundo das incomodações, o mundo do desgaste, do cansaço. E eu começo a adiar. Os americanos usam muito, nós um pouco menos, uma palavra bastante sofisticada, procrastinador. Quem é o procrastinador? É aquele que adia sistematicamente. Tem até um desvio psíquico, procrastinador crônico. É aquela pessoa que não consegue fazer ou faz na chamada undécima hora, ou seja, quando o prazo está estourando, porque ele vicia, ele vicia na adrenalina do prazo se esgotando. É aquela pessoa que entrega o imposto de renda, faltando 15 minutos para a receita fechar o site. É aquela pessoa que chega atrás do professor na escola com o trabalho. O professor sai ao meio-dia, chega a 5h30 com o trabalho, que fez a manhã inteira, apesar do trabalho ter sido prescrito há meses. É aquela pessoa que deixa para pagar o boleto, faltando 5 minutos para o banco fechar, ou pouco para o sistema bancário se encerrar. O procrastinador vicia na adrenalina daquilo que é adiado. Em primeiro lugar, existem indicações para a gente conseguir combater. Em casos graves de procrastinação crônica, o ideal é procurar um profissional, que vai notar em você quais são os gatilhos com os quais você adia o que deve fazer. O procrastinador crônico tem defesas contra a ideia estratégica de fazer a tempo ou até antes do tempo. O procrastinador crônico tem uma doença que o defende disso. Quase todos nós adiamos um pouco aquilo que não queremos fazer, ou que não nos causa muito prazer. Damos mais um tempinho na cama, adiamos uma limpeza, mas fazemos rapidamente aquilo que demanda menos esforço, maratonar uma série, por exemplo. Com tudo isso, é preciso insistir que eu devo estabelecer metas realistas, e não muitas. O cérebro se acostuma com o fracasso. Estabeleci 15 metas de ano novo, não cumpri nenhuma, o cérebro vai lhe dizer com o passar dos anos que aquelas metas são falsas, tanto faz o que você fica comprometido, que não vai cumprir nenhuma, então o cérebro nem se esforça para fazer uma coisa assim. Seu cérebro é uma máquina que pode ser parcialmente programada. Então eu recomendaria, em primeiro lugar, metas realistas. Vai perder peso? Não estabeleça chegar em um ou dois meses à forma perfeita. Estabeleça uma meta realista. E quando você atingir essa meta realista, no mês de janeiro eu quero perder dois quilos e eu atingi, você comunica a você mesmo que você atingiu uma meta, que você é uma pessoa que cumpre essa disposição, que você pode agora, no mês de fevereiro, estabelecer mais uma meta. Nada de estabelecer o corpo perfeito em 15 dias ou em 30 dias. Metas mais realistas. Nada de dizer que neste verão você vai aprender inglês fluente. Nada de dizer que você vai resolver nos próximos 15 dias todos os seus problemas de redação em português. Nada de falar que daqui até segunda-feira você vai dominar perfeitamente aquele software que você fica enrolando há tanto tempo. Estabeleça metas realistas. É melhor, menos, cumprido. E mandando ao cérebro a mensagem e recompensando a você mesmo por ter atingido a sua meta do que estabelecer metas ousadíssimas, vastas, que você nunca vai conseguir. E vai se acostumando com o fracasso, porque o fracasso vicia. O fracasso é algo que permite que eu não faça mais nada. É, eu não dei certo mesmo. Meu corpo é assim. Eu não vou conseguir mudar. Eu nunca aprendi inglês. Eu não consigo ler sistematicamente. Eu não consigo guardar dinheiro. O fracasso vai liberar de qualquer esforço. O fracasso com frequência. Não sempre. Não sempre. E pra quem não ouviu ainda. Não sempre. O fracasso é, por vezes, uma zona de conforto. Ou seja, se eu não preciso mais obter nada. Se eu não vou mais crescer, evoluir, me transformar. Se a minha zona de conforto é o meu limite total de reino, pra que fazer alguma coisa? Porque tentar algo. Eu sempre estarei lá, no mesmo lugar fracassado. Existe uma acomodação no fracasso. Por isso, primeiro conselho, metas realistas, modestas. Atingiu as metas modestas, você pode pensar, eu tenho condições para isso. Eu quero perder dois quilos. Eu dei um exemplo. Eu quero perder dois quilos em janeiro e manter em fevereiro esses dois quilos perdidos. excelente meta. Conseguiu manter? Em março, eu vou para mais um quilo ou dois, se é o meu objetivo. Eu quero agora fazer a seguinte meta. Entre 2021 e 2023, eu vou aprender inglês. Dois anos é um bom prazo para uma língua. É um prazo mínimo para você estabelecer alguma fluência. Qual é a condição financeira que eu tenho para curso? Qual é a condição de tempo? Qual é o meu ritmo de aprendizagem? Vou estabelecer que no primeiro semestre eu quero fazer um curso via internet, por exemplo. São, em geral, mais baratos. Ou eu posso fazer com um professor particular. Eu vou estabelecer essas metas e é muito bom que você avalie e veja o seu progresso. O progresso em uma língua se dá por patamares e não por saltos. Eu chego a um patamar e ele fica estável. Eu preciso forçar para chegar a outro patamar. E assim eu vou forçando para níveis. Eu nunca termino de estudar uma língua. Veja, você e eu falamos português desde o berço. E você e eu, eu bastante, temos dúvidas na língua portuguesa. Então não imagine que você será perfeito em outra língua porque você não é perfeito na sua língua materna, como eu não sou. Então não tenha essa pretensão de perfeição. Mas, se você é capaz de ler um texto básico, fazer uma comunicação, uma reunião, uma apresentação simples, isso é um patamar extraordinário. E a esse patamar você vai acrescentando mais conhecimento. Quero guardar dinheiro. Quais são minhas despesas fixas? O que que eu quero? Qual é a meta? Guardar dinheiro sem meta não adianta. Os especialistas insistem. Eu tenho que ter meta. Quero dar entrada em um apartamento. Qual é o valor do apartamento que eu quero? Quero trocar de carro. Quero ter uma reserva equivalente a um ou dois salários por ano. O ideal, os especialistas dizem, são três salários por ano para emergências, despesas médicas ou tudo aquilo que nos surpreende. Nesse caso, estabeleça a meta. Faça essa meta constantemente. Busque essa meta. Recompense se você se atingiu. Ou seja, se você se atingiu, aqui significa se você atingiu aquilo que você determinou. Por isso eu estou usando nessa forma estranha. Você se atingiu. Você atingiu o seu próprio patamar excelente.